O sindicato dos agentes penitenciários do Paraná denuncia Depois da rebelião de outubro passado, a unidade 2 da PEL se transformou num local insalubre para trabalhar Doenças como tuberculose estariam acometendo os profissionais E as reformas que deveriam ter sido feitas pelo Estado ainda não começaram Por fora a aparência é de tranquilidade A rebelião foi em outubro do ano passado Foram 24 horas Os rebelados queimaram e destruíram parte da unidade Várias alas foram interditadas E até há pouco tempo havia presos no pátio Até agora todas as reformas necessárias ainda não foram feitas Segundo o Sindarspen, o sindicato dos agentes penitenciários Além de insegura, a PEL 2 se transformou também num local insalubre Um agente está com dengue, um com pneumonia e outro com tuberculose Afastado há dois meses A situação é precária para nós desenvolvermos nosso trabalho É muito lixo, é muita fuligem, muita água parada na laje Onde tem muitos focos de dengue E o agente inalando essa fuligem veio acarretar esses problemas de saúde Totalmente insalubre, a gente não tem um banheiro adequado para fazer nossas necessidades É muita sujeira e um cheiro horrível de cinzas Com medo de represálias, ele prefere não se identificar Conta que são 150 agentes ao todo na PEL 2 50 por turno Incluindo os que estão em função administrativa e os que estão de atestado Com falta de pessoal e em condições precárias Por enquanto não chegou nada, o que chegou lá foi de doação da associação comercial E foram feitos reparos essenciais para começar a andar Mas por enquanto o governo não mandou nada para nós O sindicato já pediu providências à Secretaria de Segurança Pública do Estado Ao Departamento de Execução Penal, o DPEM e ao Ministério Público Mas até agora, nada Há condições hoje de trabalhar, de fazer um trabalho Um bom trabalho, digamos, hoje lá dentro? Não tem condições de efetuar um bom trabalho Falta de tudo, falta material E o medo, né? Insegurança de pegar essa doença De novamente estourar outra rebelião Em nota, a assessoria de imprensa do DPEM informou que a PEL 2 já voltou à normalidade Todos os presos retornaram às celas Recebem atendimento médico 24 horas Pátio de sol, sacolas e visita Sobre os casos de tuberculose A nota esclarece que dois agentes penitenciários foram internados em dezembro com suspeita da doença Realizaram exames, receberam tratamento e foram liberados após alta médica O laudo de confirmação da tuberculose ainda não chegou Os agentes já retornaram às funções E as reformas, né? Ficaram para trás É, o governador veio aqui O Cartacho veio aqui Todo mundo falou, mas Na prática, nada Ou quase nada Aconteceu Para desespero, Patrícia Da própria segurança interna da penitenciária Da direção da penitenciária Do doutor Katsujo Que vive interditando os distritos Porque não pode levar preso para distrito Vai levar para onde? Então, acomoda de forma precária De forma improvisada Nos outros presídios Como é o caso da própria PEL Imagina se aconteceu uma operação amanhã ou depois Do GAECO aqui em Londrina Eles prenderem 30 ou 40, como já houve no passado E aí, vai colocar essa gente na onde? Até porque nós estamos vendo a polícia do Paraná Efetuar grandes operações E são operações absolutamente necessárias Como a que nós vimos na semana passada Que prendeu aquele grupo que estava explodindo agências bancárias E até usando tratores para assaltar agências bancárias no estado do Paraná Então, é um tiro no pé Quer dizer, é o estado promovendo Ou deixando de promover Benfeitorias De executar obras Executar serviços Que punem outros órgãos do estado Então, na medida em que o DPEM E os outros órgãos competentes Que deveriam já dar todas as condições Para a penitenciária Para a unidade 2 Da penitenciária estadual de Londrina Estar funcionando no pleno E sem colocar em risco A segurança dos profissionais que lá estão Acaba atingindo também Outros órgãos Como a própria Polícia Militar Que fica para lá e para cá com presos A Polícia Civil O Delegado-Chefe tem que ficar fazendo Puxadinho daqui, puxadinho dali Para colocar presos Porque City, sem condições Quarto Distrito Hoje teve fuga de presos lá Em Açaí teve fuga de presos hoje É uma situação absurda Uma situação quase incontrolável E quando a gente vê algumas autoridades discursando Parece que elas vivem num universo paralelo Bem distante da realidade que está Nos nossos, saltando aos nossos olhos E situações denunciadas pelos sindicatos Pelos direitos humanos E por tantas outras instituições que estão lá Estão lá no fronte Estão convivendo com esses problemas Eu arrisco aqui um palpite A Penitenciária Estadual de Londrina Só não virou de novo Só não houve uma rebelião lá De novo Por conta agora dessa precariedade Porque os principais articuladores Ou a inteligência do mal que havia lá Foi levada para outro local Porque se esses presos estivessem lá Aqueles que nós sabemos que são os mentores Os grandes pensadores dessas rebeliões Já caíram fora Não estão mais lá Se tivessem, podem ter certeza Que eles não estariam suportando Toda essa condição precária Aqui estão submetidos Os agentes, os presos E a própria direção Por que não dizer Da Penitenciária Estadual de Londrina